A CIDADE NO BRASIL Que eu não dou trégua a meu coração E você, o meu lugar, quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar de amor Faz um tempão Eu não dou asas à minha emoção Passear, distrair e me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transborda, se bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transborda, se bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Quando vem de repente de tarde invade Transborda, se bem me quer A saudade bateu, foi que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transborda, se bem me quer E se bem me quer, a saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Tudo bem, de repente, lidar de invadir E se bem me quer, a saudade é que nem maré Obrigado!